A Poeira é a Cruz A Poeira tomou consciência de si Quando a luz a conduz Começou a interagir, começou a interagir A Poeira tomou consciência de si Mergulhou e nadou Começou a reproduzir, começou a reproduzir A Poeira tomou consciência de si Se agrupou, acumulou Começou a evoluir, começou a evoluir A Poeira tomou consciência de si Rastejou, escalou Começou a refletir, começou a refletir A Poeira tomou consciência de si Conheceu, entendeu Começou a construir, mas também a destruir A Poeira tomou consciência de si A Poeira tomou consciência de si A Poeira tomou consciência de si Obrigado.